Música Apoio Lupo, no dia dos namorados, declare seu amor eterno. Boa tarde, começa agora mais um Espírito de Mulher, ao vivo dos estúdios da TV Mundo Maior. E mais uma vez vocês aqui, juntos comigo, para mais um programa. Eu já estou aqui na companhia das mamães queridas, Poliana Pinheiro. Olá, muito boa tarde. E Marísio da Neto. Olá, como vai? Tudo certo com vocês, meninas? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Tudo ótimo, muito bem. Muito bom. Então, tá bom. E eu dei ênfase no mamães, porque mais uma vez eu ainda estou em desvantagem para ouvir a voz da experiência aqui dessas duas mamães, porque tem muito a ver com o tema do programa de hoje, porque afinal, ter ou não ter filhos? E aí, o que vocês acham em casa? Ter ou não ter filhos? A gente vai descobrir aqui. E a gente escuta o lema de muitos casais falando que viajar é bom, estudar, precisa estudar, precisa pensar na viagem, no conceito profissional, né? Você vai chegar num patamar profissional e, por isso, muitos desses casais escolhem por não ter filhos, pelo menos por um período, né? Não é a prioridade desses casais. Prova disso? Tem uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, que nessa pesquisa diz que a parcela de lares de casais sem filhos no total de domicílios pulou de 13,5% para 18,8% em 10 anos até 2014, tá? E no mesmo período, a participação dos casais com filhos, o total de lares recuou de 54,8% para 44,8%. Pensando nessa porcentagem, né? A gente lembra aqui que antigamente era muito natural famílias, né? Na época dos nossos avós que tinham 10, 12 e até mais filhos, né? Essa realidade, ela mudou muito. Essa própria pesquisa diz aí essa mudança, né? Que caiu bruscamente. Eu queria entender, meninas, por que vocês acham que esse quadro mudou? Vou começar com você, Poliana. Mudou pela sociedade, pela situação financeira que o país passa. Então, hoje, as famílias, 2, 3, no máximo, é o suficiente. Hoje, o custo de vida é muito alto, né? É um custo de vida que é alto. Você acha que é mais por gasto mesmo? Seria por conta financeira? Olha, eu, se eu tivesse... Se meu marido ganhasse da minha gastina, por exemplo, eu teria mais uns 4 fácil. Certo. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falei, sempre deixei isso muito claro, que eu sempre gostei muito da maternidade, né? E, realmente, é por conta de custo, porque hoje o filho custa muito caro. Não tem condições. Pois é. Eu entendo também que é um pouco de conscientização de que os filhos não vêm porque Deus quer. É quando a gente quer, né? Até porque muitas pessoas tiveram filhos porque acreditavam que Deus queria. E, para elas, foi um peso. Foi uma situação muito difícil delas conseguirem realizar aquilo que elas achavam que era o ideal. Então, hoje não. Hoje a gente tem, acho que a consciência está um pouquinho mais esclarecida. Porque foi o que ela falou. As mulheres hoje, principalmente as mulheres, né? Porque eu acho que isso, eu acho que quando a mulher, ela quer ter um filho, ela manipula o marido. Ela dá um jeito, né? Ela dá um jeito. Ela dá um jeito. De conseguir. Mas, hoje, a mulher busca outras coisas, né? Então, foi o que você falou. Crescer na carreira, o lado financeiro, ter uma série de viagens, enfim, ter uma série de coisas que... Acaba dando prioridade para outras coisas, deixando essa questão da maternidade um pouco de lado. E, nessa época, era a época em que a mulher era, especificamente, a mamãe, a mãe aprendada, né? A gente até falou isso, né? Ela tinha que aprender a costurar, a cozinhar, cuidar da casa e dos filhos. Então, isso era um conceito muito forte e que foi difícil, né? É lento essa mudança. E, assim, Marisa Hilda, a gente pensando de acordo com a doutrina espírita, né? Nós temos a obrigação de nos tornarmos pais ou não? Não. Obrigação, não. Nada é obrigado. A lei divina não nos obriga a nada. Nós planejamos. São as nossas necessidades e as nossas vontades e o desejo de evoluir, porque é uma forma de evoluir, porque você está recebendo espíritos para ajudar, orientar, a crescer, a desenvolver. Então, é um planejamento. Na verdade, não é uma obrigação, né? Agora, quando você planeja e não cumpre o seu planejamento, aí tem umas consequências aí que nós vamos ter que dar conta, né? Mas não é obrigado. O que seriam essas consequências? Eu vou ter que planejar, eu vou ter que cumprir com esse planejamento em algum momento da minha vida. Se eu não cumprir agora, eu vou cumprir em uma outra vida ou eu vou cumprir de uma outra forma. Mas eu tenho que dar conta desse planejamento. Isso faz parte do plano reencarnatório. Do plano reencarnatório. Eu me programei para ter filhos, né? Para ter dois, três, enfim. Eu programei para ter três. Se eu não tiver três, eu vou ter que dar conta desse um aí. De alguma forma. Eu vou ter que... Ou eu vou receber via indireta, ou eu vou ter trabalhado para cuidar de crianças. Eu vou... A lei vai me dar uma... Vai me fazer cumprir com esse planejamento. Vai me fazer, não. Ela vai me levar a esse cumprimento. Porque eu vou sentir necessidade desse cumprimento. E no caso, seria pecado a gente não querer ter filhos? Eu falo isso, por exemplo, minha amiga, acredito a Paulinha está assistindo. A gente fez uma transmissão ao vivo agora há pouco. Ela falou, nossa, quero assistir muito esse programa porque é meu caso. Eu não quero ter filho. Tudo bem. É um pecado ela não querer ter filho? A pessoa tem um livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio. E tem funções. Cada um com as suas funções, cada um com as suas necessidades, cada um com os seus resgates, cada um com a sua história. Você pode não ter filhos e fazer coisas extraordinárias para os filhos do mundo. Você está sendo mãe. Porque você está fazendo em benefício geral. Excelente. Porque até ela me prometeu. Ela falou assim, olha, eu quero cuidar dos seus pequenos. Se você tiver filha, eu viro tia, que eu acho que mãe, então está bom. Então, está dado o recado. Você viu? Se não vai ter filho, tudo bem. Não tem problema. Mas aí você ajuda o cuidar dos meus. Está bom? É. Só não pode ter programado ter, né? Provavelmente ela não programou ter filhos, né? Ela programou outras coisas para ela. É. Eu acho que nunca foi mesmo a prioridade dela. E a gente aí de casa quer também a sua participação nesse tema, né? Eu quero que você participe. Nos mande uma mensagem aí. Porque a gente quer saber, afinal, ter ou não ter filhos? O que vocês acham? Conte a sua história. Você não tem filhos? Foi uma opção sua? Ou você tem vários filhos? Tem um, dois? Conte. Mande para a gente nas redes sociais. Vocês podem mandar pelo facebook.com. Barra TV Mundo Maior. Como sempre, a Poliana já está a postos aí com o tablet dela para ver as mensagens. As mensagens de vocês para ler ao vivo aqui. Né, Poliana? Ligadinha. Estou ligadinha aqui. Está ligadinha. E eu fico aqui com a missão do e-mail. Se você quiser, pode mandar o e-mail também. espíritodemulher.com.br Também daqui a pouquinho eu vou ler alguns e-mails que já estão chegando aqui na caixa de entrada. E a gente vai ler ao vivo aqui para saber. E também, se você preferir, pode ligar para cá no 011-286-4360 e fazer a sua pergunta e a sua participação. Gente, essa questão de ter filho também é uma coisa muito relativa, né? A gente pergunta ter ou não ter filho. Cada um tem o seu ponto de vista para isso, né? Você tem dois, você tem dois também. Mas eu quis sempre, desde criança. Sempre. Dois? Sempre. Dois filhos. Sempre dois filhos. Porque a minha mãe, por exemplo, a minha mãe diz que ela sente falta de um. E eu acho que às vezes eu sinto falta de um no porta-retrato ainda, sabe? Não, é sempre. Lembra da história que eu contei para vocês de eu ir na igreja pela primeira vez e fazer três pedidos? Um deles era ter dois filhos, ter uma... Casar, olha só. Casar, ter filhos, ter uma casa. Esses eram seus desejos? Não, eram três, mas... É, eles diziam que eu tinha que pedir três. Mas aí eu dava um jeito de... A casa, a casa e os filhos, era um pedido. Casar... Para sobrar um. Para sobrar um. Casar, não, casar, ter filhos e ter uma casa. Era um pedido, era uma coisa conjunta, certo? É, falar ao microfone tinha que estar lá na história, né? Então, era assim, não... Então, vamos pensar que todos os seus pedidos foram realizados, né? Porque você casou... Se solicitar umas igrejas, então. Eu me casei, tenho uma casa... Se solicitar para fazer três pedidos. Me casei, tenho uma casa, tenho um marido bom... E tá com o microfone aí agora. Tenho dois filhos e tô no microfone. E, aliás, é muito querida aí pelo público, pelo amor de Maria Silva. É uma honra ter ela aqui do lado, né? Não, Apoliana? É. Então, é bom. É assim, como a sua amiga não quer ter filhos e isso já vem com ela, comigo veio ter filhos. Com a Apoliana. Apoliana é a mesma coisa. Eu conheço mulheres que não querem ter filhos. Preferem cuidar... Fazer trabalhos sociais, cuidar de animais do que ter filhos. Filhos não é uma... Não faz parte da vida delas. Mas como... Por exemplo, nós temos funções na vida, funções profissionais, enfim... Que se tivessem filhos na situação... Na situação, envolvidos, iam complicar. Ou pra um lado ou pro outro. Então, nós precisamos de todas as funções na sociedade. Nós precisamos de cientistas, nós precisamos de mães. Então, como é que nós vamos juntar isso? Quando não dá certo, vai ser... Vai exercer a função que vai colaborar para o mundo, enquanto que a outra vai cuidar do... das pessoas do mundo. As mães. Que bonito isso. Não é mesmo? É legal isso. Eu, por exemplo, tenho muita vontade. Você já sabe. Tenho vontade de ter gêmeos. Pois é. O Arizeda até falou hoje, né? Ah, não. Mas eu sonhei que eu não sei o que eu faço. Espero que não seja comigo. Não, mas vocês são dois, né? Eu sonhei com um só. Então, assim, é uma coisa que a gente já mentaliza. Mas, por exemplo, eu já fiz planejamentos. E eu espero para depois dos 31, 32, né? Porque aí, na minha cabeça, eu espero. Ô, Deus, me escute que até lá já ter feito um planejamento, uma base familiar, poder dar o mínimo para as chances, que afinal, né? Deus atendendo pedidos são dois. Então, vai ser tudo double, né, gente? Precisar ter um dinheirinho. Porque, como a Poliana falou, filho custa caro, né, Poliana? Mas, então, mano, é por acaso que você fala isso, né? Assim, como não era por acaso que eu falava que eu queria dois, que eu queria isso, isso, isso. Você acha que de tanto eu falar, de tanto eu repetir, vá quando você canta? Tudo que você está falando, está tomando forma aqui na atmosfera espiritual. Como que começam as construções da vida e de tudo? Como começa a construção de um prédio? Não é primeiro no pensamento do empreendedor, depois no papel e depois efetivamente? Você está fazendo. Então, é isso aí. Vamos aguardar. Daqui uns oito anos, a gente conversa de novo. Gente, o espírito de mulher vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta. Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.